Música Gostaria de dizer aqui, nesse espaço tão nobre, para solicitar verbalmente, vou dar a entrada para a semana, conforme a anuência de vocês, eu queria propor que nós fizéssemos um concurso para escolher o brasão da Câmara, porque nós temos três poderes, o executivo, que tem o seu brasão, o judiciário, que tem o seu brasão, mas o legislativo não tem o brasão. Nós temos a bandeira, cantamos aqui o hino, do município, mas nós não temos um brasão para timbrar os nossos documentos, que nos caracterize. Como é uma proposta de cunho cultural, porque para se fazer um brasão não é um simples desenho, ele tem que ter muita significância em cada detalhe dentro desse desenho, e nós podemos estimular os alunos, as escolas do Estado municipais, os alunos da Escola Municipal Estadual, os funcionários da rede da Prefeitura, da própria Câmara, qualquer cidadão para fazer esse desenho. Na próxima semana, dentro da minha proposta, eu trarei os pré-requisitos dentro da história do município. Aquele que for fazer o desenho, se quiser acrescentar alguma coisa, de cunho cultural também, dentro da simbologia do brasão, fica em aberto.